Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, o Marcos Corrêa e eu, para falarmos hoje sobre um fundo que muitos de vocês têm nos questionado, têm nos perguntado, que é o Xpin XP Industrial. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Lembrem-se de assinar o nosso canal, dar aquele joinha e pegar todo o material disponível logo aqui embaixo que o pessoal da Suno separou para vocês. Marcos, qual é o grande ponto? O Xpin vem negociando com quase 30% de desconto patrimonial, o fundo teve uma correção muito grande na cotação e as pessoas tendo questionado, até porque é um fundo com quase 50 mil cotistas, então bem relevante à base. O que eu quero deixar aqui como um ponto inicial do nosso bate-papo é que o Xpin Industrial, diferentemente de um fundo tradicional logístico, ele tem uma característica de atender uma demanda para empresas do ramo industrial. E se você buscar um pouquinho e pesquisar, você vai ver que é um setor que sempre vem sendo muito amassado no Brasil. A indústria brasileira sempre teve muitas dificuldades, mesmo nos momentos melhores de PIB, de economia crescendo, ela nunca conseguiu crescer na velocidade que é necessária, até fruto da estrutura do país, da forma como o país olha para o setor industrial. E quando vem uma crise, como a gente viu aí desde a pandemia para cá, é um setor que também está sofrendo bem mais do que a média dos outros setores. Aqueles que já estão se recuperando do setor de serviços, a indústria ainda não conseguiu. Então, o Xpin, ele é um reflexo desse grupo de empresas. Certo, Marcos? Certo. Tá bom. Ainda bem que você está concordando. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura dele de vacância hoje. Hoje ele tem uma vacância, você vê, né, Marcos? Os fundos logísticos praticamente zerando vacância, a maioria deles. E hoje o Xpin tem uma vacância de 17%. É bem relevante. E pior, ela que chegou em 17%, ela não está arrefecendo. Por mais que a gestão venha indicando nos relatórios que têm potenciais locatários, tem um gráfico muito bacana mais lá no final do relatório, que mostra essas possibilidades de novas locações, de algo que pode acontecer aí no curto, no médio prazo. Mas ainda o mercado não precificou isso. E outro ponto que eu quero destacar aqui, antes de passar para o Marcos, é que o que é essa empresa, né, essa indústria de pequeno porte que aciona aí o Xpin? É aquela indústria que produz uma peça de ar-condicionado, que produz ali uma embalagem, né? Então é uma fábrica de pequeno porte que monta a sua planta e através de como a parceria foi feita entre o gestor e a BBP, você consegue acoplar tudo dentro da sua planta de pequeno porte. Então às vezes é 3 mil metros quadrados, 5, 6 mil metros quadrados, não é um grande galpão, não é uma grande planta industrial. Então são plantas flexíveis dentro de módulos. Isso faz o quê? Agora eu passo para o Marcos, prometo. Acaba que o giro é muito grande. As empresas que chegam e saem, acaba tendo aí um giro maior do que a média, né Marcos? Isso. Eu acho que a gente pode entrar também em um outro ponto em ação aqui, que é a percepção de risco. Então olhando de uma forma geral, não falando especificamente de Xpin, quando a gente compara fundos, galpões logísticos e galpões industriais, há uma percepção de risco maior nos industriais. Porque a gente consegue ver até em outros fundos de logística que quando sai um inquilino, a capacidade, dependendo do fundo, de repor aquele inquilino é um pouco mais tranquilo, é um pouco mais fácil, o galpão tende a ser mais flexível, dependendo de quem você vai colocar ali dentro. Quando a gente vai falar de um industrial, já não é tão assim. Então a especificidade do imóvel ou do inquilino já é maior. E essa percepção das pessoas de que o Xpin pode ter um risco maior por conta desses fatores e outros fundos industriais também, pode ser um grande componente dele estar aí com preço um pouco mais comprimido do que outros fundos. Então a gente já falou isso muito em outros vídeos sobre essa diferença entre galpões logísticos, galpões industriais. E eu acho que essa mensagem talvez seja um ponto que pressiona bastante não só o Xpin, mas outros fundos que têm aí uma predominância nesse setor industrial. Que a gente consegue até ver que, de uma forma geral em fundos imobiliários, industrial não é um setor tão predominante assim. Se a gente for falar de uma forma concentrada, um fundo específico industrial ou um fundo com uma porcentagem maior industrial, não é realmente o que a gente vê muito em fundos imobiliários. A maioria acaba sendo logístico. E na minha percepção, eu acho que esse sentimento de risco maior é em função do setor industrial no Brasil. Se você olha para outros mercados mais desenvolvidos, o setor industrial não é tão precificado com essa parcela de risco como a gente vê aqui no Brasil. Tanto que também nós não temos tantas outras opções que o mercado percebeu que o setor logístico tem uma recolocação mais fácil. Com relação à renovação de contratos, aí para o curto prazo não é nada muito preocupante, porém, quando você olha aí de 5% a 10% de contratos que podem vencer nos próximos 12 meses, pouco mais, pouco menos, para um fundo que já está com 17% de vacância, isso potencialmente é um risco. Mas em situações normais não é algo que deixaria tão preocupante para o cotista do fundo. Acho que a maior vantagem hoje é que eu vejo que o fundo já foi muito amassado, você já está com desconto patrimonial de 30%. Não são ativos óbvios, mas são ativos na média bem localizados, mas não é aquela ideia de raio 15, raio 30 de São Paulo, eu acho que é outra ideia. Eu acho que quando você olha para a XPIN, o mais importante é você entender que todos os serviços estão acoplados. Vamos imaginar, fazendo aqui uma correlação, vamos imaginar um coworking. Então, uma empresa que quer usar um escritório de coworking, ele vai lá e pluga nessa empresa e essa empresa já está fornecendo para ele a internet, já está fornecendo toda a parte de estrutura, de serviços agregados, e fica mais fácil para essa empresa ter uma flexibilidade para ampliar ou reduzir, ou sair daquele escritório e ir para outro. É o mesmo caso de uma planta industrial ao estilo XPIN. Você tem essa versatilidade, mas, por outro lado, é um pouco mais vulnerável do ponto de vista, tanto que pouco mais de 90% dos contratos são típicos. Claro, não faria muito sentido, né? Quando você tem uma planta industrial de grande porte, de 60, 70, 80 mil metros quadrados, às vezes é um contrato típico, porque você fez aquele imóvel pensando especificamente naquela planta. E aí entra, só para a gente concluir o vídeo aqui, né, Marcos? Aí entra o que você falou, de especificidade. Eu acho que o Marcos usou uma palavra muito interessante, uma palavra difícil, mas é muito interessante. Quando se fala de industrial, é algo mais específico, né, Marcos? Acho que, assim, a essa altura, todo mundo já deve estar por dentro de como está funcionando a indústria de fundos imobiliários no momento atual. E fundos de tijolos, em geral, se você olhar qualquer setor, eles estão abaixo do valor patrimonial, muitos deles, né? Muitos estão com os preços pressionados, por conta da economia atual, por conta do cenário atual. Então, você coloca isso no XPIN, mais essa percepção, mais esses pontos que a gente mencionou nesse vídeo, e acaba tendo um efeito um pouco maior ali. Mas, de forma geral, fundos imobiliários de tijolos bons estão também descontados, vários, em relação ao valor patrimonial. Então, você vai somando, vai acumulando esses fatores e acaba tendo um efeito maior em alguns fundos específicos. Então, apesar de eu achar que as pessoas já devem estar entendendo bastante como que funciona esse ciclo, principalmente com juros altos, é importante mencionar. É isso. Então, assim, só para concluir, não tem problemas com fundo, mas estruturalmente o setor industrial, principalmente esse tipo de planta industrial que o XPIN atua, ela tende a ter uma precificação de risco muito mais elevada pela fragilidade que é o setor e como o Brasil, como o país, estruturalmente enxerga essas pequenas plantas industriais. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Lembrando, mais uma vez, curtam, dê aquele joinha, assinem o canal e vejam todo o material disponível que a Suno colocou aqui. Marcos Corrêa, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho